Salve galera! Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Tá? Vamos? Tá gravando? Estamos aqui com a Peugeot. Estamos aqui com a Peugeot. Um bom 6. Mais tarde, vamos dar um rolê. Sábado, mano. Graças a mim, fala sábado. Fala sábado. Sábado. Hoje é sábado, mas eu falei pra te dar um sábado. Aqui, ó. Feijouzinho aqui, ó. Mano, agora o vídeo vai ficar top. Tava errado aqui. Sábado, cachorro. Sai fora. Feijouzinho aqui rebaixado e tal. Ele colocou essas argolas aqui. Não sei como é o nome aqui que ele colocou. Feio de cano, mano. Mas ficou só filé. Aí tem essa outra aqui também. Nós estamos mexendo nela pra ver se funciona. Isso daqui não quer ligar porque ela tá... Tá dando problema que a gente furta. Nós estamos mexendo nela. Estamos descobrindo aí. Estamos descobrindo. Não dá de ligar, mas... Se inscreve aí, galera, no meu canal. Puxa o vídeo aí. Pra nós crescer. Não esquece de deixar o like aqui pra nós aí. E não começar a fazer vídeo bacana aqui das paradas dos carros aqui. Tem outros carros ali pra dentro da garagem. Não vamos ajeitar aí. Eu tô começando agora. Sou rico, sou rico, mas... Não adianta o cara ser rico e não... Não coisar, né? Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Lavagem aqui é top, lavagem é top. Vou chamar pra vocês que o motor da outra aqui também é o mesmo. Só... Esse carro aqui, gente, é carro bom demais. Os caras falam mal do carro. Fala porque não tem dinheiro, né? Não sabe cuidar, não sabe manter o carro. Aí, pelo menos, o carro é ruim. O carro é caro. O carro é um carro que você faz, né? No... O carro é um carro, né? O carro é um carro, né? A CIDADE NO BRASIL